Outra aí você vê o Paul Fernandes, que é um cara bem importante, às vezes é até capitão desse time. Aí Felipe Melo, do alto da sua experiência, e viu o Marroldan, dos mais experientes do quadro de arbitragem do futebol sul-americano, pegando ali a bola do jogo. Vamos então pro campo, pro dramato do Maracanã, com os jogadores de Fluminense e Boca. Hoje é daqueles jogos que lembraremos por décadas. O time brasileiro, vai ver que o Nino vai lá pra cara no gol, Felipe Melo também vai, levantamento, toque pra defesa do Sérgio Gomeiro. Daqui de baixo eu não consegui perceber não. E o Boca vai conseguir o seu primeiro ataque, bora com o Merentiel, Merentiel clareou, pode bater de pé direito, bateu pro gol, Fábio! Áreas devolve no Samuel Xavier, Cano na área, Keno também, Samuel Xavier trouxe pé esquerdo, tome levantamento, olha o Cano, tentou um voleio na bicicleta, bora, passou por ele. É aquilo que o Fluminense, a Copa América que ganhou com o Uruguai, é isso. É verdade, e nesses jogos com a seleção ele fez um gol aqui no Maracanã. E ele vai lá dividir a bola. Merentiel ganhou, bora ficou com o Medina, vai pro fundo o André, chega decidido! O Bandeirinha não sabia, eita, não sei! Vem cobrança do Marcelo, tome levantamento, Nino! Pra fora do gol! Não do mesmo lado, recebeu o Keno, foi no fundo, pro Cano! Gol! Gol do Fluminense! Ele é impressionante! Ele precisa de uma bola! Basta um toque! Que lance do John Áreas, no fundo, dos abertos, foi direto, a bola passou, sobrou o Marcelo, bateu cruzado, passou na cara do gol. Basta pro Cano, não deu bem, chegou o Medina, corta, tentou ligar pro Merentiel, Felipe Melo cortou, tem campo pra progredir, Marcelo! Arrumou o pé esquerdo, bateu pro gol! A pita Vilmar Roldan, fim de papo no primeiro tempo, sob aplausos da torcida do Fluminense! Jogadores vão deixar o campo de jogo, essa câmera tá colocada num cabo de aço em cima do campo. Valentini, autoriza Vilmar Roldan, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo da grande final da Libertad. Valentini, Valentini recomeça com o barco, é o Boca tentando pressionar, levantamento, subiu o Merentiel, a bola voltou no Medina, dominou o pé esquerdo, bateu pro gol! A bola saiu mascada, desviando, vai! Direita já recebeu, vai pra cima do Marcelo, tentou levar pra perna esquerda, que é boa, vai tentar o chute pro gol, bateu, adivíncola! Gol do Boca! Uma jogada cantada, uma jogada que se repete, é o quarto gol desta forma! Sabe de quem? Advíncola! Camisa 17, empata para o Boca! Último lance do tempo regulamentar, Lima, passou o Diogo Barbosa, que bolão pra ele pode fazer, bateu! Pra fora do gol! Inacreditável! Teve a bola do título! Que passe do Lima pro Diogo Barbosa! Pita, fim de papo no tempo regulamentar aqui no Maracanã! Um para o Fluminense, um para o Boca Júnior! Kennedy, devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar pro Keno, Keno arrumou pro Diogo Kennedy! Que golaço! Que golaço! Gool! Do Fluminense! O menino que entra pra mudar de novo, o destino do jogo! O destino do Fluminense na Libertadores! Sabe de quem? John Kennedy é o nome da emoção, nos braços da torcida tricolor! Não deu pra você, Sérgio Romero! John Kennedy vai ser expulso, Luiz. É, vai ser expulso. Tomou cartão logo quando ele entrou, um braço no rosto, ele alega que você não pode comemorar fora, abraçar... Subiu o lascadinho, né? Um cara a mais! É clima de tensão nesse Maracanã lotado! Paul Fernandes teve liberdade! Encostou na marcação o Keno! Jogou na direita, Fical bateu pro gol! Agora foi sobre o gol, é tiro de meta os jogadores do Boca! Fica o Viro! Do banco do Fluminense querendo o fim do primeiro tempo da corrogação! Medina! Fabra! Escorregou! Guga pressiona! Fabra! Guga! Guga pressiona, tenta ganhar! Agora ficou por dentro! Roda manda seguir! Os jogadores do Boca estão desesperados! O André dá uma dura! Guga! John Arias! Não para! Não para! Não para! Tocou no cano! John Arias! Olha o Guga livre! Pro Guga! É só caprichar! Guga! Na trave! Inacreditável! Meus amigos! Se prepare aí! Que fim de jogo nessa circunstância vai ser assim! Luiz, sabe aquelas coisas que a gente aprende faz a voz? Fazer fim? Nesses mil saiu! Lima dá um chutão! Vilma Roldan deu uma olhada pro seu relógio, mas ainda não terminou! Vai buscar a bola Roldan! Turcina tricolor em todo o Brasil! Se prepare! O Fluminense! Conquista América! Cuidado! Tudo pronto! É agora! O Fluminense! Conquista América! Conquista América!